Os 19 municípios que compõem a comunidade intermunicipal da região de Coimbra não vão aceitar a transferência de competências na área da saúde que o governo pretende fazer. Esta é uma das decisões tomadas hoje na reunião do Conselho Intermunicipal que decorreu em Oliveira do Hospital. Vou reiterar da posição de não assinatura dos autos de transferência na área da saúde porque efetivamente continuam a não ser esclarecidas as questões que levantámos em cada um dos municípios e em particular continuamos a sentir que o assunto não está a ser devidamente tratado. Na área da educação, cujas transferências para os municípios já ocorreu este mês, vão pedir uma reunião ao ministro. Iremos solicitar uma audiência ao Sr. Ministro da Educação para que de uma vez por todas se esclareçam essas situações porque aquilo que foi recorrente em relação a todos os municípios é que estamos a ser confrontados todos os dias com situações novas que vêm prejudicar imenso o orçamento municipal de cada um dos municípios que ainda por cima vivemos com algumas novas contingências, com uma escalada imprevisível dos preços e isto não é comportável. O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, eleito pelo PS, mostra-se também muito crítico destas transferências de competências do Estado Central para as autarquias. Oliveira do Hospital não assinou em sintonia com a deliberação conjunta, com a decisão conjunta da CIM de Coimbra não aceitou o alto de transferências na área da saúde, portanto não recebemos a competência na área da saúde. Na área da ação social pedimos porrugação sujeito à reavaliação dos valores para 2023 na área da ação social e na área da educação, que é aquela que pesa mais. Posso dizer que este mês o município de Oliveira do Hospital vai pagar a mais 117 funcionários que vão passar da área da educação, do Ministério da Educação, para a esfera municipal. E na área da educação, a partir do dia 1 de abril, passou para a Câmara automaticamente por imposição. E portanto, neste momento temos que gerir isto e temos que gerir isto com esta postura negocial para que haja uma correção dos valores a transferir para os municípios. Já o presidente do município de Arganil, eleito pelo PSD, avançou com um processo em tribunal. Nós entrepusemos uma providência cautelar relacionada com este processo que tem essencialmente a ver com a escassez de recursos que estão a ser quantificados e que são necessários para fazer face à estrutura de custos que está a ser transferida ou que pretendem transferir, neste caso, para o município de Arganil. Este processo não tem que ser lucrativo para os municípios e nós não queremos lucrar com este processo sequer um cêntimo, mas também não estamos disponíveis para ser prejudicados sequer um cêntimo. Portanto, tem que ser um processo rigoroso, objetivo e isso não se tem verificado nas negociações que têm acontecido. O que devo, aliás, sublinhar, parece-me que tem mais a ver com os serviços desconcentrados do que propriamente com aquilo que é a orientação política relativamente a esta matéria. Autarcas da CIMO-Região de Coimbra a baterem o pé à delegação de competências na educação, ação social e saúde. da CIMO-Região de Coimbra a batereia. Obrigado.